Olá amigos investidores, hoje dia 17 do 3 de 2020, 17 horas e 30 minutos local, 18 horas e 30 minutos Brasília. Seja bem-vindo ao programa No Alvo, meu nome é Luciano Souza. Para agendamento de aulas e lista de transmissão, entre em contato pelo telefone abaixo. Disclaimer, todas as análises em cunho totalmente educacional, não devem ser seguidas replicadas ou tomadas como base, tudo bem? Lembre-se, caso você goste do trabalho, curta o vídeo, se inscreve no canal, entra no grupo do Telegram, está aqui o link na descrição, para você que quer ser meu aluno, entra em contato comigo, está aqui no link da descrição. E é isso aí pessoal, vamos lá para a nossa análise diária. Pessoal, Ibovespa na tela, Ibovespa deixou o martelo investido juntamente com o Harami, rompeu o fundo anterior, então não é um Harami ideal, é somente o martelo investido, o volume entrou bonito. Confirmou o nosso movimento de ontem, nós achávamos que seria alta e de fato foi, beleza? O BOVA11, 3.80 de alta, deixou um long lag do G aqui, volume um pouco mais baixo, chama atenção. O dólar, o dólar continua na sua briga lá em cima, deixa ali um outro spin, um spin top, ontem deixou um long lag do G, hoje um spin top com alto volume. Aí você tem o Ico2, deixando ali um martelo invertido em cima do 618, o Icon, deixando um 618 e um Harami, o Idiv, deixando um martelo invertido em um Harami, o Iex, deixando aí um padrão topos e fundos ascendentes, ficou bonito o movimento, o Ifix, está em cima do 61.8, vamos ver como ele procede amanhã, o IFNC, martelo invertido, o Harami, o IGCX, Harami, martelo invertido, o IMET, Harami, martelo invertido, o IMOB, Harami, martelo invertido, o índice futuro, fechou bem esquisito, mas é um Harami e é também um martelo invertido, o INDX, também, o IC, também, o ITAG, também, Small Caps, também, e Utilities, também, então, todos aí com volume acima dos dias anteriores, certo? Veremos amanhã como vai ser. Taxa de juros caindo de ponta a ponta, precificando aí novamente o eventual corte na taxa de juros, e já temos aí a, trabalhando em região de suporte na região das 5h19, vale frisar que amanhã tem reunião do Copom, né, super quarta, super que não vai ser tão super assim, porque o Fed já falou no domingo, né, então, amanhã teremos reunião do Comitê Monetário Brasileiro, Copom, e veremos como será, como serão as tomadas de medida referente à nossa política monetária, certo? Nós temos aí as commodities, pessoal, o Boi Gordo caindo firme, já está no nosso alvo, 166,57 é o número que chama, o milho, porrada firme, 9,1, 2, Marubuzu seguido, volume aumentou, tem espaço amplo, não acho que vai segurar no 47,19, que é a fibra do movimento anterior, e que só pode perder essa LTA aqui, que aí poderia trazer até na média móvel de 200 períodos, o Café continua na cara do gol se perder essa mínima que é Caixão, o Ouro deu uma repicada aí pra cima, virou a média pra cima, se romper a máxima é compra, e ativou o PCD, compra. A Soja, nada, não tem volume, não tem nada, não dá nem pra analisar esse gráfico. As Blue Chips, Ambev, 5% de alta, deixou aqui uma espécie de engolfo de alta, com alto volume, se eu tivesse interessado no papel, eu olharia pra ela. Bradesco, forte movimento, apesar de ter agredido a mínima de ontem, fecha bonita aí, com movimento de volume, BRF, deixa aí um baita de um Harami, e um Spinning Top, além de um CDR, romper a máxima, eu entendo como oportunidade, e RBR, deixa ali um 2Gzinho, o mercado já começa a perder força, começa a perder força, quem tá interessado não tiver a hora de começar a olhar. Itaúsa, baita Spinning Top, em região de fundo, de novo, três vezes seguidas, não perde essa região. O Itaú, 6,30 de queda, bateu na média de nove períodos, e veio abaixo. Temos aqui um 9,8 de venda, caso perdida mínima, porém, acho que não acontecerá, o volume entrou bonito. JBS, deixou uma estrela candente, na média móvel, temos aqui um padrão bem feio, né pessoal, virou a média, 9,4, não acionou, o volume entrou, vamos ver amanhã como é que vai ser. Lojas Renner, deixou aqui um Harami em cima de 61,8, um baita de um high wave. Petro 4, em queda, chegou a brigar muito longe do dia, nessa região de 13 reais, volume mais, abaixo da média, mas acima do dia anterior, vamos ver amanhã como vai ser. Rente, deixou aqui um baita de um Harami, juntamente com um candle de reversão, vamos ver amanhã como o mercado vai trabalhar, mas entendo que se romper da máxima, se eu tivesse de olho no ativo, eu começaria a olhar. A Vale, bateu lá na média móvel de nove períodos, sentiu a região, deixa ali um spin top, volume abaixo dos dias anteriores, tem que ver como é que o mercado vai trabalhar nessa região, beleza? Vamos falar das maiores altas e maiores baixas do dia, maiores altas, maiores baixas, Smile, 7,74 de venda, porrada né pessoal, não tem, se a gente fizer um blended aqui, é um baita do Marubuzu, alvo lá em 12,58, via varejo, queda firme também, Marubuzu de queda, com alto volume, não mostra nada no ativo, tem suporte aqui nos 6, 4,44, Sula 11, 4,11 de queda, se perder essa região, aciona um baita pivô de venda, CVC B4, tá, CVC B4, tá numa região de suporte, volume fraco, é um martelo, ativo tá indefinido ainda né, não sabe o que quer fazer, se quer continuar a cair, se quer parar, a Gol, 3,48 de queda, extremamente penalizada com essas questões, do coronavírus né, o fluxo de passageiros diminuiu muito, ativo já em 7,76, realmente chama atenção, azul 3,46 de queda, deixa um baita martelão aqui, Sabesp 3,18 de queda, deixa um martelo ainda, com região pra cima, aí você tem Suzano, 1,87 de queda, continua com forte sombra inferior, dá a impressão que vem no 2,618, Goal, fazendo topos e fundos ascendentes, apesar do candle negro, volume mais fraco, tem que ver como é que o mercado vai reagir, Cirela, não perdeu o fundo anterior, mas também não é um candle bonito, Uzi Minas, Uzi Minas, tá tentando brigar ali na região da 2,61, dá a impressão de que tá esperando a média móvel chegar, pra poder dar uma outra porrada pra baixo, Bpac, deixou um martelo ali, depois de um 2G, com alto volume, se eu tivesse interessado, eu começaria a olhar pro papel, uma das maiores altas do dia agora, Hale, porradão, pancada, volume entrou bonito, em cima de 61,8, foi na média móvel de 9 períodos, e agora vamos ver pra vencer isso aí, BB Seguridade, 10,76 de alta, a gente falou desse martelo investido ontem, e é isso pessoal, lindo demais, CRF B3, porrada também, foi lá bater a média móvel de 20 períodos, e voltou, vamos ver como é que o mercado trabalha amanhã, o GPA 9,89, deixou aquele martelão, martelo investido ontem, hoje, já deixou o martelo tradicional, Cogna 9,83 de alta, deixou aqui uma espécie de tweezers, um kick button, a Hypera, chega também, dá uma ideia de padrão penetrante, foi lá bater a resistência da média móvel de 200 períodos, e voltou, vamos ver amanhã como é que o mercado trabalhar, se a média de 9 cruzar abaixo dessa média de 200 períodos, vai chamar atenção demais, Natura, forte, porrada para cima, se romper a máxima, dá a ideia que vai comprar, só que o volume está fraco, Tim subindo 9%, porrada, Marobuzo bonito, deixa aqui inclusive, uma estrela do amanhã, com alto volume, se romper a máxima, entendo como oportunidade, e aí o Profit trava, que beleza, que beleza, vamos falar lá de fora então, EWZ pessoal, subiu 13.05, a gente falou desse movimento ontem, sem novidades até aqui, Ambev subindo 9%, também bonito movimento, deixou um 2G ali, Bradesco, dá uma espécie de engolfo aqui, em região de 423.8, Itaú, deixa ali uma espécie de Harami, vai ter um high wave, a Petro subiu 2.86, deixa um 2G ali, não renova fundo, a Vale, Long Leg 2G, se voltar para dentro desse canal, chama a compra bonito, Nasdaq Compos, deixa aqui um Harami, em região de 50% de Fibo, SP500, deixa ali um padrão penetrante bonito, na região 38.2, a gente já apontou esse movimento inteiro, Dow Jones, está em cima de 61.8, deixa ali um padrão penetrante também, o VIX, bateu o álbum lá em cima, deixa ali um Hangman, está fora da banda, se perder a mínima, entra na banda, aciona o setup, fecha fora, fecha dentro, e o Q100, Futs, dois martelos seguidos, entendo como oportunidade, Dax, deixa o martelo aqui, depois de um 2G, em cima de 61.8, se eu tivesse interessado no ativo, eu olharia para ele agora, Euro 50, deixa aqui um Harami, fora da banda, dentro da banda, Xangai Composite, está em região de fundo anterior, pós crise para o Madinho, vamos ver se perde essa região, se perder, acionaria um baita de um pivô de baixa, índice emergente, 6.80 de queda, deixou o martelo invertido, voltou com tudo, lindo o movimento, o DXY, porrada firme, já está em região de topo anterior, e se ia romper ali, seria o alvo da simetria em V, bateu essa simetria em V, e agora vamos ver se o mercado vai trabalhar, o CRUD WTI em queda firme, acionou o pivô, alvo lá nos 23.18, o CRUD Brand também, alvo lá nos 23.24, o ouro já subiu forte hoje, deixando um baita de um Harami aqui no gráfico diário, se eu romper a máxima, pode chamar compra forte, aí nós temos o dólar contra os emergentes, misto, sobe contra uns, cai contra outros, e contra o DXY, teve alta generalizada contra todos os pares, ao longo do dia, contra o euro, libe estelina, yen japonês, coroa sueca e franco suíço, tá bom? Pessoal, deixa eu ver se teve algum pedido do pessoal lá no Telegram, não, não teve, pessoal, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, o vídeo hoje foi muito mais rápido, até mesmo pela pressão toda que deu no mercado, vamos ver como é que o mercado vai trabalhar, opa, faltou ativos ali, do IBOV, faltou, TIM, deixou ali esse, esse, Estrela da Noite, vamos ver se ele vai, HGTX, 8,51 de alta, deixou um martelão em cima do 100% de fibro, para mim, está bonito esse movimento, eu já venho falando desse ativo já tem um tempo, BTOW, das varejistas, foi uma que subiu bem, ali na média móvel de nove períodos, vamos ver se ela vai querer brigar, esse aqui é o 9,2 de venda, caso perdida essa mínima amanhã, né pessoal, BRF, 8,23 já falamos, Cielo, 8,20 de alta, deixou aquele 2G hoje, deixa o martelo investido, o volume entrou, Bradesco já falamos, Radial, Radial, deixou aquele martelão, acionou, IGTA, 7,24, deixa aqui um Harami junto com o martelo investido, Equatorial, deixa aqui um martelo na região de fundo, dá a impressão de que isso aqui fez um fundo duplo, CSNA, 6,39 de alta, está indo devagar, galgando devagarinho, EGE, 6% de alta, foi lá, bateu na média de 20, está servindo como forte resistência, vamos ver se o ativo dá conta, volume mais alto, BRML 5,72, está em região de FIBO, vamos ver se sustenta, CEMIG 5,58, tem espaço para ir mais, a gente cantou todo esse movimento, martelo, depois uma forte martelo, depois uma martelo invertido, e hoje um 2G, então eu entendo como oportunidade no ativo, a Vivo 5,78 de queda, virou a média para cima, se romper a máxima é compra, mas pode também isso aqui ser um PC de venda, caso perdida mínima, beleza? Vamos falar então das small caps, as maiores altas, log em 3, log em 3, bateu região de suporte aqui embaixo, região de topo anterior, e voltou feito um foguete, tinha deixado aquele 2G, depois uma tela, depois uma tela invertida, e veio com essa força toda, virou a média, romper a máxima é compra, 9,1, e o volume entrou, Tegma, 10,22 de queda, vamos ver se ela estava em região de suporte, ela segura naquela região lá de 2018, brigou, 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 e agora está com o cara que vai, o volume entrou forte, MYPK, deixou uma tela em região de alvo de Fibo, com volume, se eu tivesse interessado no ativo, romper a máxima, já sabe, Eneve, bateu ali, deixou um 2G em região de Fibo, se voltar, vamos ver se vai, Lynx, 8,28 de queda, deixou uma tela investida, acionou, só que o volume não está muito bom não, Grandene, deixou aquele 2G em cima da região de Fibo, a gente comentou disso daqui, vem desde lá de 2014, essa LTA, e confirmou o nosso movimento, né pessoal, entrou força e tal, R-log, em região de Fibo, por 4 dias não perde o fundo, e GTA, 7,24 de queda, deixou uma tela investida, do Haramid Alta, BR-SR6, deixou 2G hoje, acionou, só que o volume não está muito legal, SLC Agrícola, fecha na máxima, se romper amanhã, pode dar um bom movimento, SMTO, SMTO, deixou aquele baita, daquele topo triplo lá, ombro cabeça a ombro, também dá para chamar, e o mercado veio buscar regiões, nossa senhora do céu, regiões bem interessantes, lá, onde o vento deu a curva, em 2015, né, então o mercado entregou aí, muito forte, 55% de queda, deixou um martelo, o volume não convence não, maiores baixas do setor, a Mar 3, porrada firme, continua com o alvo, espero que não vá querer buscar, 423,8 do movimento, e aí nós temos aqui agora o que, um baita de um, já perdeu 61,8, o ativo, realmente está, está num ponto, bem crucial, né, bem crucial mesmo, 1.009% de queda, fecha na mínima, volume forte, tem que ter cuidado com ela, RAPT 4, também fecha na mínima, ENAT, 8,22, deu um quendo bonito, mas voltou, não apontou de venda, caso perdida essa mínima amanhã, esmaios já falamos, Tecniza, infelizmente está lá no alvo, né, que é o fundo anterior, e pessoal, perdeu essa região agora, agora entrou em vazio gráfico, agora ficou esquisito demais da conta, Tasa 4, 7% de queda, está no alvo do pivô lá de cima, 261,8 de Fibo, do PIR 6,78 queda, porrada sinistra, né, e tem espaço para vir mais, JHSF 4 reais, Santa Madrugada, se perder essa mínima aqui, pode ficar esquisito o negócio, movida, 5,90 está no alvo, Tietchan 11, porrada também, bateu aquele alvo lá em cima, e voltou com força, isso aqui inclusive, dá uma ideia de fundo, topo triplo, com falso rompimento pessoal, e deixou uma ilha de reversão aqui em cima, se perder essa região, pode chamar venda com vontade, tá, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, curta o vídeo, se inscreve no canal, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, não esquece de compartilhar o vídeo, se está ajudando você, pode ajudar outras pessoas também, entra lá no grupo do Telegram, para você que quer fazer aula comigo pessoal, tem uma galera organizando aí as aulas presenciais, vagas limitadas de 10 a 15 pessoas, entrem lá no grupo do Telegram, ou mandem mensagem para mim, que eu mando contato para vocês, em Porto Alegre, o Jairo, no Rio de Janeiro, o Diogo, em Recife, o Hugo, em São Paulo, Andréia, em Goiânia, a Michele, em Vitória, o Tiago, então quem tiver interesse em fazer aulas comigo, comigo presenciais, eu vou ter um prazer imenso de ensinar-los, correto? Um forte abraço, fiquem com Deus, valeu, time! me... 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 A CIDADE NO BRASIL